Vem comigo descobrir tudo sobre os Lençóis Maranhenses. Vim para o Maranhão a convite da festa do São João da Thay e a primeira parada foi em Barreirinhas. Já pegamos o barco no próprio hotel e em direção ao parque. O trajeto é bem tranquilo, fomos nos divertindo, foi bem rapidinho e durou 3 minutos. Depois pegamos essas 4x4 para mais 50 minutos de estrada com emoção. Eu como estou grávida fui dentro da cabine. Os Lençóis Maranhenses é um destino único no mundo, com mais de 36 mil lagoas. A melhor época para visitar é logo após o período de chuva. Isso ocorre de maio a setembro, certeza que vai te conectar com a natureza e garantir fotos lindas. Com uma recepção maravilhosa da Thaynara e toda a sua equipe, paramos na Lagoa do Mar Sari. Todo mundo estava muito animado. Ah, a água é doce e cristalina. O Parque Nacional é maior que a cidade de São Paulo. Para mim, um dos lugares mais lindos do Brasil. Olha esse pôr do sol. Teve um momento da foto oficial com todos os convidados, mas chegou a hora de partir. Mais 50 minutos de pau de arara e pelo caminho ainda fomos presenteados com essa lua cheia maravilhosa. Pegamos a balsa e ainda teve uma festa surpresa para todos. Muito bom! Já encaminha para quem precisa curtir esse paraíso contigo.